Depois de muitas vitórias fáceis e muitas goleadas, foi uma vitória um pouco difícil, apesar de 3 a 0 no final. Mas para ser campeão, é importante ganhar partidas quando o equipe não joga com o Dianchi? Com certeza, é importante, essas partidas que ganham campeonatos. Então foi muito importante esses 3 pontos para a gente. Eres entre os primeiros goleadores da equipe, um gol mais. Não é normal, não é uma coisa normal, mas são todos os jogadores que estão aqui para ajudar e para fazer gols. Sou diferente disso. Agora vêm partidos mais difíceis, primeiro na Europa contra as Terras em domicílio, e depois partidos clássicos na Liga. Como esperas primeiro o partido europeu? Vamos ter mais uns jogos complicados agora, mas penso que a equipe está preparada, temos treinado bem durante a semana, para poder corresponder nesses jogos difíceis, nos jogos teoricamente mais fáceis, mas como eu sempre falo, não há jogos fáceis. Mas estamos prontos para esses jogos que vão vir. Para seguir vivos na Europa, deveis ganhar na Trípoli, na Grécia. Com certeza. Temos que fazer um bom resultado. Pensamos apenas na vitória, para podermos ter hipótese de classificar. E na semana próxima, há um clássico contra o România. Já has vivido muitos partidos contra eles. Como o esperais? Primeiro, estamos pensando no jogo da Liga Europa, claro. Então, posso falar do jogo da Liga Europa, do Astras, que vai ser um jogo muito difícil, e depois, logo, pensamos no jogo do próximo fim de semana.